As pessoas que me seguem no Instagram já sabem quais são os vídeos de hoje e já sabem também quais vão ser os vídeos de amanhã, não é? Tenho criado uma proximidade melhor lá no Instagram, portanto segue-me lá, tá? É muito importante e eu ligo mais aos pedidos que eu recebo no Instagram do que aos pedidos nos comentários, porque os comentários são uma confusão e no Instagram é melhor, então segue-me lá no Instagram para termos um contacto mais próximo, ok? Para ajudar também aqui com o crescimento do canal. Como é que é, pessoal? Salve a Torna a Área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui a Avenida Shingeki, kkkkkkkkkk Eu só fiz porque vocês pediram para eu não parar, então eu não vou parar, Matuso! Mais um vídeo do Matuso, Avenida Shingeki, mano. Ele disse-me que este era um dos melhores episódios, ele comentou no último vídeo isso então eu estou muito curioso para ver porque é que se chama Avenida Shingeki, não é? Fez-me lembrar Avenida Brasil, portanto, mano, vai ser muito bom, velho. Já sabem como é que é vídeo original na descrição? Deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal é só carregar no botão que não é inscrito. Deixa-me cá da tela e carreguem inscrever-se mais de metade das pessoas que veem os vídeos não é inscrita. Segue-me no Instagram, o link está na descrição. Vamos lá, Avenida Shingeki, kkkkkkkk Matuso, 3, 2, 1, plen... Oi, para você que não me conhece... Oi, Matuso. Eu me chamo Matuso e hoje eu vou ser dublador. É isso aí. Eu fiquei uma semaninha sem postar vídeo e já tinha gente fazendo teoria achando que eu tinha virado a N e estava dentro de uma pedra. Ah, estou ligado. Eu vou dizer que eu sigo tudo nas minhas redes sociais e a culpa não é minha se você é um gorila e não me segue lá ainda. Muito bem, Matuso. Sigam o Matuso nas redes sociais e sigam-me a mim também, não é? Mas eu vou resumir para vocês tudo o que rolou. Eu tinha chego da viagem e piquei a minha aranha, tá ligado? De volta ao ar. Mas antes de chegar da viagem, eu estava viajando, né? Até porque para eu chegar de viagem, precisa estar viajando. Caralho, essa foi foda, moleque. Eu estava de namorico, dando beijo na boca e essas coisinhas de bonhola. Muito bom. Ih, né, meu? Eu estava em sampa com a minha namorada, né, meu? Tá ligado, parça. E pega a visão do presente. Mano, olha que pulseirinha fofa que a Cantinhos do Místico BR me enviou de presente. Tá ligado o que me não não há? E a lenda do Acaito? O fio vermelho? Então, é isso aí mesmo. Um fio vermelho que une casais do outro lado do fio. Tá o amor da sua vida. Vai ter, eu mando nada. Mas aí, rapaziada, eles têm uma lojinha com umas coisas super lindinhas e muito baratinhas. É sério, com menos de 20 contos, tu compra uns bagulho massa para dar para tua namorada. Caralho, que foda. Para aquela mina lá que tu tá gadando. Será que se eu der uma dessas... Gadando virou mar, não. Gadando virou verbo. As pulseirinhas para a Gabi, eu tenho alguma chance com ela? Ih, filho, teu caso é complicado. É foda, Lec. Eles também me mandaram uns brinquinhos muito focos. É foda, Lec. Então, passadinha lá no Instagram deles e aproveita para comprar algumas coisinhas, hein? E quem sabe, se vocês não comprarem bastante coisas, eles não me patrocinam de novo e acabam bancando a minha aliança. Hein? Exata. Hein? Também tô... Exatamente. Muito bem pensado. Então, vão lá àquela loja para ajudar o Matuço, não é? Eu, infelizmente, não posso porque provavelmente não vem para Portugal, não é? É muito complicado. Há poucas lojas BR que mandam para Portugal. Passando aqui no começo, só para lembrar que durante a quarta temporada de Shingeki no Kyojin, o pai aqui está trazendo vídeo analisando cada um dos episódios. Me ajuda a pagar a pessoa. Cola aqui no canal que nos próximos dias sai a review. Às vezes demora porque tem uns episódios que é só conversa chata e agitar a análise dá um trabalhão. Nós pode até tardar, mas nós não falha. Mas relaxa... Matuço. Animato... Mano, o que é que eu... Ok! Eu acho que vou ter a pesadela com esta imagem. Nós pode até tardar, mas nós não falha. Mas relaxa. Eu sei que esse episódio aqui demorou bastante para sair, mas é porque ele tem umas participações especiais de uma galerinha que com certeza vocês conhecem. Então assiste até o final e se prepara. Porque tá... Provavelmente eu não vou conhecer. Tá muito bom. Agora fé com fé, rapaziada. Bora para o episódio. Vamos lá. A cabeça do colossal... No último episódio de Falco e as crianças... O episódio começa com o Falco dizendo para o Reiner que ele está voltando para o quartel porque ele tinha esquecido alguma coisa lá. E ele vai voltando todo felizinho e corta para um papo que ele teve com o Eren mendigo. Ô Falcão, se eu mandar uma carta para alguém, os Admin vão dar uma curiada, alguma coisa assim? Os Admin vão dar uma curiada... Vão dar uma carta para alguém, os Admin vão dar uma curiada... Mateuso? Nada, alguma coisa assim? Pior que vão. Putz, se eles fizerem isso vão descobrir que eu estou fingindo que está doente, está com medo daqui a tão... É o Mateuso, eu finalou com isso. Pô, velho, e ainda é de graça. Quero voltar para casa não, pô. Ei, tu pode fazer um favor para o tio aqui? E chega essa cartinha aqui por mim, na moral? Pô, eu posso fazer sim, tio. É para a tua família? Sim, é para a minha família mesmo. Quero deixar bem claro, para a minha família, que eu estou por aqui. Aí? Mano, temos o Mateuso, pelo menos para o seu, velho. E se não for, agora eu fiz uma figura de otário tão grande. Corta para os soldados conversando e eles dizem que a família Timbur chegou na cidade. Coé, essa família aí não é aquela famosona que tem mó dinheirão? É, exatamente, velho. No Pique, Pique e Binder, velho. Aí eles entram e encontram o Toledo da Super Combo. Ah, não! Aí, eles se apresentam, aperta a mão um do outro. E como eu já disse antes aqui no canal... Aperta a mão, seu cu é bom. Aperta o ex-osso, seu cu é nosso. E o Timbur apresenta toda a família dele. What the fuck? Eu nunca tinha ouvido isso, Matuso. A Gabi Coroa, a cantora de Saisu, o comandante Pix sem bigode. Quatro crianças fazendo bagunça. Puta que pariu, criança só faz merda. Aí, irmão... Exato, velho. Eu também não gosto de criança. Eu se calhar o Matuso diz brincando, mas eu não disse. Perdida da história. A geografia. E uma empregada... A geografia. Aí, o Willy vai lá e pergunta... E aí, doido bolão, pode descobrir quem que é o Titã Martela de Guerra, hein? Quem tu aposta? Qual foi? Eu não gosto desses papos de jogo do bichurão. Isso é furado. Titã Marreta pode nem estar ali no meio. Tu é espertinho mesmo, hein? Mas pode botar... Calma, aquela voz era de outra pessoa também, mas aí eu acho que eu já não conheço, não. O Felty da Martela de Guerra tá aqui sim, doido. Mas aí, doido. Essa estátua aqui é a pica mesmo, hein? Relos, o humano que matou todos os demônios que estavam na ilha. O orgulho de Marley. Fabuloso. Corajoso. Elegante. Gostoso. Um grandíssimo gostoso. Aê! Gostou com esses papos tortos daqui, filho? Se tem um deus aí é oco por dentro. Cala a boca, homofóbico. É, tá um safadinho mesmo, hein? Mas é aí que o senhor se engana. Porque eu adoro um oco, ó. Isso aí é falta de exército na tua vida, moleque. Marleano tem que ver a morte de pé. Pra querer virar homem. Não fica assim, igual você. Sem guerra no mundo não vai a lugar nenhum. Tempos difíceis que criam homens fortes. Amigão, você tem que ter conservador. Oi, pai, essas piraídeas de 17 neles e os caralhos. 17 neles, ah, não! Eu até respeito o seu ponto de vista, mas saiba que tu tá errado, ok? Eu só... Eu não respeito. Quero fazer minha peça suave, mas tô ligado que a prefeitura quer acabar com a verba de arte do Estado. Mas aí, papo, mó chato isso. Vamo brigar não, esquece isso. É. Vou apertar minha mão de novo. Vem lá, vem o cara com esses papos tortos de novo aí. Acha que eu não sei o que significa esse aperto de mão? A noitada ontem foi mó porra. Como será que a pique tá? Bom dia, porco. Que isso? Este episódio realmente é bem diferente. Ok, ok. Pique? Eu sei que eu falei a parada lá de se preparar pra ficar mais dois meses sem andar, mas... Era no meme. Era piadinha, tá? Era mesmo. Galiarte, paga a pensão do Enzo. So well, we get you. So well, we snow queen. Olha lá, olha só. Olha que legal. Olha lá, olha lá. Aí, rapaz... Nossa, entenderam? Eu entendi. Ziada, tô muito ansioso pra ver o plano que a galera do governo tá preparando. Eu também, velho. Mas o governo é muito pica, moleque. Na moral, só ideia boa. Ah, sim. Com certeza. Tipo, confiar a missão toda em... Tem muita gente neste vídeo. Agora tem uma menina também. Quem é? Será a namorada do Matusso, talvez? Se calhar não é. Se calhar tô falando bota. Ah, sim. Com certeza. Tipo, confiar a missão toda em... Quatro clientes. Não faço ideia, velho. Não consigo mesmo identificar. Diga-me aí o nome de todo mundo que tá participando. É genial. Ah, qual foi, Pique? Tu ainda tá puta comigo? Galiarte, paga a pensão do Enzo. Paga a pensão, moleque. Ah, não. Nem fudendo. Nem fode... Na verdade, é fudendo mesmo. Não é nem fudendo, é fudendo. O Falco passou a Gabirra, rapaziada. Meu Deus, minha prima tá salva. Aí o coach vai lá e responde. Teu cu? Tua prima que vai morrer. Meu irmão, ele é um merda. Ele não tem potencial pra virar titã, não. Aí o Galiarte vê isso e vai lá. Porra. Apareceu até a minha família. Aí mete um. Como se potencial valesse de alguma coisa, né? É só olhar pro Heiner. Caralho, Falco. Tá de parabéns, mulher. É isso aí, filhote. É isso aí, velho. Eu sou a Gabi voando. Tu literalmente criou asas do nada ali. Qual é, minha nozada? Então a Gabi ficou de boa com isso? Cês tão falando aí. O Falco venceu da Gabi. Aí, moleque. Parabéns. O novo blindado tá na área. Ninguém derruba. Aí a Gabi fica muito puta com isso tudo. Ah, ok. Pronto, óbvio. E dá uma cabeçada no Falco. Aí, moleque. Para. Só para. Cara, tu não tem como chegar no meu nível. Eu contribuí para a nossa pátria com resultados para a guerra. E você? Tu fez o quê? Cadê? Esta personagem é tão... Cadê teus interclasse? Cadê teu mundial? Eu derrubi... Cadê teu mundial? Olha, é palmeirense. O Falco é palmeirense, gente. Um trem sozinha. Eu sou linda. Ah, não! É! Foda-se. Caralho, o moleque parou de cegado do nada. Do nada. Transformação, velho. Falco? Eu achei que você gostava de mim. Ah! Você achou que ele gostava de você e do nada você fala assim, sua trouxa do caralho. E outra, você perdeu. Então, em vez de falar, tenta ganhar na próxima. Eu estou respondendo à história do Matusso. Eu não sei se ela perdeu mesmo. Eu não sei se o Falco realmente passou. Não sei. Eu estou respondendo à história do Matusso. Eu estava até pensando em te dar uma chance. Mas tudo bem. Pode ficar com o Titã. Opa, moleque. Pede desculpa. Mais vale ter boceta do que ter Titã. Vai por mim, moleque. O quê? Gabi? É sério? Vai por mim. Você sentiu algo por mim? Claro. Claro, Falco. Eu só estou lutando para herdar o Titã para te salvar da maldição dos 13 anos. Gabi? V-V-Você também? Eu-Eu-Eu estou completamente apaixonado por você. Puta que pariu. Falco, eu-Eu também estou completamente apaixonado por você. Your name. Aí, ó. Fala, Patu. Matusso está fazendo umas fiques foda, hein, moleque? Tá, mano. Aí, vocês chegaram a acreditar. Tá, tanto que eu já nem sei como é que é o original. Mas é óbvio que eu estou zoando, moleque. Tu acha mesmo que a Gabi, essa menina aqui, ia ter sentimentos? Porra nenhuma. Claro que não. Ela estava fingindo. Essa aí é capaz até de matar um, se duvidar. Na verdade, a conversa que eles tiveram foi mais ou menos assim. Quer namorar comigo? What? Só me dá minha frente, moleque. Tu está me atrapalhando de herdar o blindado. Puta que pariu, moleque. Tu só atrapalha na minha vida. Tu é um peso morto. Aí? A cena da minha conta. Tu é um peso morto. Meu Deus. Pessoal, antes que eu fique bêbado, eu quero desejar a todos aí um feliz aniversário. Aêêêê. Que nessa Páscoa, o Papai Natal, tragam muitos ovos de felicidade para vocês. Caralho. O Feliz 2200 e Feliz Dia dos Noites. Caralho. Vai pra casa. O cara mandou todas, velho. Eu falei pra você que eu não bebi, amor. Eu não bebi. Eu falei pra você que eu não bebi. Eu não bebi, velho. Para de deixar aquilo bebi. Aí a coroa dá um spawn para as crianças e fala para elas comerem bastante. Para ficarem grandes igual o Vice-Comandante Brown. Moleque, chamou o Renner de gordo de graça. O cara nem está na cena para se defender. Não falei que foi engorda no vídeo passado? Foi engorda. Pra caralho. Tudo canônico. Aí as crianças e os vandões. Naruto chora. Ah, muito bom, velho. Naruto chora. Desconstruindo um palco para fazer a declaração da guerra. E do nada, um moleque de óculos perturbado. Moleque perturbado. Porque antes ele chutou um cano do nada. E agora ninguém. Literalmente ninguém falou nada. E ele foi lá e estourou uma sacola. Enfim, eles começam... Ai, mano. Eu achei piada tirando... Depois lembrei-me que faz o som de bomba. Mas do nada, tipo... PUM! Sozinho. Uma discussão de... Ah, tem várias pessoas importantes do mundo vindo pra cá. É a nossa chance de mostrar pro mundo que nós eudianos não somos todos demônios. Vamos mostrar que somos pessoas boas. Ah, B. A Gabi disse isso. Beleza, mas... Como nós vai fazer isso? Sorrindo, né, caralho? Primeiro de tudo. Você precisa tirar essa sua cara de pateta. E... Sofia? Tu é muito apática. Tu é muito branca. Parece um palmito. E... Você, Gabi? O que que tu vai corrigir em você? Ah? Eu? Eu não preciso de nada. Afinal, eu... Eu sei. Fala. Fala, Matus. Pode falar. Sou linda. Ok. Parece um demônio. Ó, eu aprendi com o Reiner a técnica do patch repete no último episódio. Vocês querem que eu teste isso com vocês? Aí, a cena corre. Que personagem irritante. Pro comandante lá, trocando papo com o Editimbo. E os cara começam a falar em código. Tá achando que eu sou o Cellbit pra resolver enigma, né, filha da... Ai, Deus. Nós é, mano. Lembra do primeiro react que eu fiz ao Matuso? Nós é Cellbit. Nós é... Aluno do Cellbit. Estranho. Que exemplo. Pega a visão. Hum, então tu quer dizer que nós precisamos de... Uma obra de demolição? Sim. Uma obra de demolição. Um Titã. Foda-se. Se não for, digam que foi. Exatamente. Ela ficou bastante velha com o tempo. Tá no último ano de Titã? Entendo. Aí, ó. Tu tá promovido. O exército é teu. Não, não, não. O exército é do povo. O povo é teu. Não, não, não. O povo é teu? Eu seguro o timão. Seguro firme. Com força. Com pressão. Começou os papis estranhos. Começou os papinhos, velho. A casa tá caindo. Mas ainda tem uns pilares que nós pode usar. Mas nós foi informado que a casa já tá infestada de rato. Aí depois, já corta pro Eren trocando um papo com o Falco. Quer dizer que tu venceu a mina lá boa, moleque. Tá, tá, caiu. De parabéns. Tá, tá, caiu. Pô, também tô felizão. Eu espero que ainda dê tempo de eu me tornar o blindão. Vai dar sim, velho. Blindão. 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 Tu é gente boa demais. Aliás, brigadão por tudo. Tu me ajudou pra caralho mandando essas cartas aí. Obrigado por tudo, Falco. Foi um prazer conhecê-lo. Ai, Eren. Que isso, tio. Não foi nada, não. Tio, eu amo. Eu amo que o povo brasileiro chama tio a todo mundo que não é tio. De verdade, eu acho muito fofo mesmo. Só que, imagina. Você tem um amigo e você vai na casa desse amigo e fala pra mãe desse amigo. Aí, tia. Isso é muito fofo, velho. Cá em Portugal isso não existe. Nós só chamamos tia a quem é tia mesmo. Mas, por que você tá falando como se isso fosse uma despedida? Até parece que algum dia... E até ajuda, porque é muito cringe quando vamos à casa de um amigo e não sabemos como é que falamos. Oh, mãe do nananã. Oh, mulher. Ou então chamá-la pelo nome ainda é pior. Tipo... Nós vai morrer. Relaxa, eu já li o mangá. O Izayama não seria tão louco assim. Izayama? Eu gosto sim, pô. Quem te deu isso aí? Ah, isso aqui... Isso aqui foi da minha família, pô. Eles gostam bastante de jogar coisa nos outros, tá ligado? E eu tô decidido, moleque. Vou voltar pra casa já, já. Assim que o vestibular acabar, vou encontrar com quem me deu essa luva aqui e vou vazar. E cortar o cabelo. Ah, que bom, tio. Ih, tá vindo um médico. Eu vomentei meu pé, senão eles me descobrem. Valeu, tio. Tchau. Opa, eu posso me sentar. Não. Então vou me sentar. Ok, então vou me sentar. Eu sou um médico e meu nome é... Foda-se. Então, como eu ia dizendo, eu me chamo Jag. Eu venho aqui às vezes... Foda-se. Ah, meu Deus, Jair, é mal educado. Sabe aquele garotinho que você tá pedindo pra levar as cartas? Ele é de uma família que foi muito prejud... E o Grinch, hein? What the fuck? Ele tá tendo um AVC. Aí, do nada. Depois disso, já corta lá pra dentro da festa. Seguinte, nós temos que ser o mais útil possível pra mostrar que a gente é gente boa. Então, vão me evitar fazer merda e serão mais rápido e presta... Mano, pra vocês serem gente boa, a Gabi não devia estar aí. Ativo, beleza? Preparar? Apontar? Já. Caralho, mó cheirão de peido. Quem peidou tá com a mão amarela. Caralho, será que minha mão tá amarela? Deixa eu ver. Minha não tá... Puta que par... Me caça, coroa. Aconteceu algum problema? Não. Eu gosto de tomar vinho pela barriga mesmo. Por que você me peidou? É porque quem peidou fui eu. Tá tranquilo. E aí, a coroa vai embora e eles não entendem por que ela protegeu um Eldiano. Se pra todo mundo eles são demônios, por que ela ia estar protegendo ele? Aí, depois, eles olham pra roupa dela e percebem que ela é de um clã asiático. E quem mais é asiático nesse anime? Todo mundo. Meu Deus. Me caça, sucaça. Mano, ela não tem aparecido? Ou eu tô com Alzheimer? O seu Willy? Caralho, ele é muito lindo. Porra, eu adoro as músicas dele. Willy, eu tô gravando a minha calcinha. Meu Deus, não. E aí, olha quem tá de volta, minha senhoria, meu senhoral. Atenção aqui no papo bem mandado que eu vou mandar. Já tô ligado que geral se odeia aqui. Foda-se. Papo 10, não mete o louco. Mas se toca que agora o passado é o presente e o futuro é a morte. Papo de Coringa. Chapei, louco. Chapei. Tô maluco, eu sou careca. Você é mal parada. Eu tenho olheira. Então, ó, fica a balinha aí. Bora todos se juntarmos em uma grande peça que é a vida. Antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. Um brinde à falsidade. Muito obrigado, muito obrigado, amigão. Mano, amei, velho. Chapei. Racismo errado, hein? Mito! Eu não aguento mais concordar com o Willy Timbo. Galera. Ah, então também temos a participação daquele que fez o vídeo do Felipe Neto. Acho que é Mateus 505. Marleano também é gente. Mito! Eu não aguento mais concordar com o Willy Timbo. Por isso eu digo, é o de ano bom, é o de ano morto. E agora eu não aguento mais concordar com o Willy Timbo. E aí você já conta pro festival. E moleque, tá igual um carnaval. Tem de tudo, até palhaço. Aí a Gabi vai correndo pro festival. E quando chega lá o Falco e as crianças estão se divertindo. E o Falco tá com dois sorvete. Tu acha mesmo que os dois é pra ele? Até parece. Claro que não. Um é pra Gabi. Ele enfia um na gola abaixo da Gabi. Aí as crianças começam a surtar porque eles nunca viram comida na frente deles. Mas aí, filho, na hora de pagar, todo mundo quebradaço. Aí o Geraldo olha pro Reiner com aquela carinha de gato de botas pedindo. E pronto, o Reiner virou pai. Aí o Reinaldo começa a bancar a rapaziada toda. Moleque, esse cara vai levar o Reiner à falência. Mano, pisa. Mas também dá nada, né? O que é um peido pra quem já tá cagado? O cara já queria se matar no último episódio. Mas aí... Eu amo esta frase, gente. O que é que é um peido pra quem já tá cagado? Quando ele vê todo mundo sorrindinho, ele fica todo feliz. Todo boiolinho e dá um sorrisinho também. Aí termina o festival com a Gabi pingusta no chão e o Reiner arrastou no ela. Aí ela mete um. Aí, meu. Pela primeira vez eu tô sentindo uma parada diferente. Sei lá, meu. Eu tô sentindo que algo vai mudar. Que vibe indescritível, meu. Você vai. Quando eu era criança eu disse a mesma coisa. Sabe o que mudou? O Reiner e a rapaziada foram pras murais e mataram até minha mãe, velho. E muita gente achou que o episódio tinha acabado aí. Mas é aí que vocês se enganam. Esse episódio teve cena pós-crédito, rapaziada. Mas se você não viu, sem escândalo, aqui, Matosinha, análise e review não deixa passar nada. Vou contar pra vocês. A cena começa com um teatro cheio, um macaco fumando cigarro e um cabelinho de pediote de bom humor. Aí as crianças da falta do Falco. E aí não tem Falco e as crianças. Tem só as crianças. E aí a gente se pergunta. Onde que tá o Falco nessas horas? Ô Falco, chama o Reiner lá pra mim, na moral, na moral. Já, já é tio, vou lá chamar. Reinaldo, Reinaldo, tu pode vir comigo rapidão? Coisa rápida mesmo, prometo. Vai lá, pô. Dá tempo. Confia. É por aqui. Carai. Vem, vem. Qual foi, mano? Pra onde tu tá me levando? É aqui, ó. Um porão? Até parece que tu vai desovar meu corpo. Tcharam. E aí, já fazem quatro anos, Reinaldo. Agora foi foda. Agora foi foda. Eu fiquei curioso, velho. Cuidado com o copyright. Faltam 20 segundos. Tiririca. Ei, Eren, calma. Tem criança aqui. Eu tô ligado, pô. Nas muralhas também tinha. Tu se lembra, Reiner? Tu se lembra? Perdemos. Pera. O bagulho lá do aniversário surpresa era mentira. Vai, vai embora, Paulo. Vai embora, vai embora. Eu fiz merda. E o episódio termina. Até semana que vem, Menosada. Me segue no Instagram e no Twitter. Não esquece. Vai ser foda. Agora vai ser foda. Tô muito curioso para ver o próximo. É isso, velho. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Matuso. Mano, um dos melhores realmente. Eu agora tô muito curioso para saber o que é que aconteceu, velho. Qual vai ser a conversa do Reiner e do Eren? Do Eren? Mano, eu vou descobrir no próximo vídeo do Matuso. Ai, meu Deus. Eu vou descobrir no próximo vídeo do Matuso, não é? Portanto, vamos lá. Deixem muito feedback aqui em baixo que eu quero muito trazer o próximo. Já sabem como é que é o vídeo original na descrição? Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau.